Eu estou, no momento, com duas exposições de fotografia em São Paulo. 50 anos separam esses dois trabalhos. O primeiro, na Caixa Cultural, são trabalhos mais recentes, que eu fiz nas últimas viagens para a Amazônia, onde eu estendi o tempo de exposição, permitindo que o tempo influenciasse, praticamente borrasse essas imagens como se fosse um pincel, a câmara pincelando as fotos e com um resultado que se assemelha quase a uma pintura. Quer dizer, que são fotos-pinturas e o tema é a natureza. São temas de paisagens, de folhagens, de árvores. A outra exposição, no Espaço Itaú, são fotos que eu fiz ainda com um aluno na Universidade de Brasília. Essas fotos são de alto contraste, tendo como tema a silhueta da cidade, a rodoviária, a torre, a catedral. A universidade sofreu muito com o golpe militar, e talvez esse aspecto um pouco sinistro das fotos reflitam aquilo que a gente estava vivendo e passando naquele momento.